Depois de um mês da Operação Avante, os números apontam para a redução dos roubos no centro de Porto Alegre. Para combater a sensação de insegurança, a Brigada Militar vem realizando uma ação contínua na região. Mesmo assim, os assaltos a pedestres e nos ônibus preocupam e muita gente ainda não se sente segura. Na esquina da principal universidade do estado, não pode estacionar, mas pode assaltar. É o que indicam as placas colocadas pelos alunos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São vários os relatos de assaltos por aqui. Nunca fui assaltada, mas vários amigos meus, eu estudo aqui, já foram assaltados. Na parada que tem aqui também, um rapaz que costumava assaltar até aí. A área central de Porto Alegre é uma das mais violentas do estado. 18 das 20 ruas mais perigosas do Rio Grande do Sul ficam aqui. Só esta loja foi assaltada quatro vezes no mês de abril. Mas com o início da operação Avante Centro, em maio, não houve nenhuma ocorrência. Nós tínhamos várias lojas que tinham 180 funcionários, por exemplo, no centro, passaram a 120. E a venda caiu, isso caiu o recolhimento de impostos, caiu uma série de circunstâncias que é muito ruim para o centro de Porto Alegre. Inclusive para o preço dos aluguéis, preço de uma série de coisas. 35 brigadianos foram deslocados para o policiamento nas ruas centrais. Mas segundo o comando da operação, a queda nos crimes aconteceu por causa da mudança na forma de atuação. O policial, ele entra de serviço e ele faz uma interação, seja na abordagem de pessoas em atitudes suspeitas e com a própria comunidade. Então ele não para durante o serviço, ele passa 10 horas de serviço em ação intensa. Isso faz com que tenha reduzido efetivamente a violência e a criminalidade no centro da cidade. O desafio é evitar que os criminosos voltem a agir. Este homem foi flagrado assaltando um estudante próximo à URGS. Foi preso, mas acabou solto porque não haviam mandado de prisão contra ele. Só este ano, o criminoso acumula 39 prisões. Outro problema é a migração dos crimes para outras áreas comerciais da cidade. Enquanto tu não fizer um trabalho e tirar aquela pessoa que está cometendo crime de circulação, ele vai circular, vai estar mudando de local. Lógico, ele vai evitar a presença policial. Por isso que nós não estamos transidindo o problema, nós estamos atuando onde o problema está. E prendendo gente. Se essa pessoa amanhã vai ser solta e vai voltar a delinquir, nós temos que acompanhar. Desde que iniciou, há quatro meses, a Operação Avante, que atua de Porto Alegre até Novo Hamburgo, já fez 1.740 prisões. 128 quilos de drogas e 245 armas foram apreendidas neste período. 12.740 prisões.